E aí Meu Deus Só single Só single Não vai dar NOOOOO A de F7 O cara Matei duas vezes É só single É só eu que estou dando single E avisa que é sem F7 Inicio da rodada Não, mas eu tô jogando aqui Não, mas eu tô jogando aqui Vai jogar aí, vai jogar NOOOOO NOOOOO Nossa Agora vai crescer Não vale a pena começar a Começar nesse jogo ainda? Se você gosta do jogo, vale, pô Início da rodada Minha desertiva é pretona, viu Ah Parece que tá mais fácil de atirar agora do que no armizez Início da rodada Início da rodada A bomba é a bala Caramba Ficou correndo da minha boca tem Eita Hummmmmmmmmmmmmmmmmmm Inimigo atingido Devia ter colocado duas deserts Tô com uma só Eu to com uma só também É mal mano, não resisti Acabou minha bala mano Acabou a bala Acabou a bala Caramba véi, é muito... Inicio da rodada Ah, ele vai descontar Nossa, que hora que você não acerta véi Inicio da rodada, foi mal Ah, cara, os lift set de novo é o Crypt Caraca Já manda Manda pro peão Manda pro peão MOTA Acabou a bala Acabou a bala Calma um correndo Não tá usando, haha MOTA, tanquei 5 de desérgio do cara Inicio da rodada MOTA, tanquei 5 de desérgio do cara MOTA 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 Inicio da rodada Ah, eu botei bastante, nem eu sei, agora eu tenho que esperar pra quiser entrar na sala Olha eu, como a arma é feia Que? Você já tava mirado, tomou um tiro e não morreu? Parece que as vezes eu chego e tenho a mira um pouco mais fechada do que as outras, também tive essa impressão Tô acertando até mais tiro Parece que só de pistola, o homem é tão bugado não É, agora comendo a desertiva do Army Z, é isso? Olha lá, matou o cara, acabou de dar GSM nele, olha lá, ele usou F7 Manda pro pião, manda pro pião Pai é doente mano, eu vi Não é falta de aviso não, eu vou avisar 3 vezes Viu lá, bicho lá, só Não Ah, eu estourei o barril sem querer Ah, eu ia matar o Lajota, acertei um tiro nele Não, eu fui atirar em você, acertei o barril Nossa Çok bom, bala Iniciu da roteta Inimigo atingido Ah, depois do FDR fez ele não Sim É A proxima será que o FDR fez inicio Inicio da rodada Abuso excessivo de glitch Nossa, mais 55 de dano, outro filho do cara Que isso? Eu morri meio um tiro Apenas faca padrão Quer dizer o que é que vai uma apenas faca, padrão, só de M9 Hã, não é ruim não Inicio da rodada Só tem que estar bem sacado pra matar um Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá correndo Inicio da rodada Que isso, velho Mano, que pedrada na orelha do Rota, velho Apenas o smoke em mim, não, vocês estão superando, hein, velho Vai acabar amanhã, salabou bala Tentar peixeira em mim, não, pô Inicio da rodada Acabou o que? Acabou bala Até a facola Smoke mini flash, sem poder usar anti-flash, puta merda, mano Meu Deus Ah, mas aí você vai ficar com a tela só tudo flashado, não vai jogar nada, mano Quase dedo, suado Inicio da rodada Acabou a bala, velho Oh, é muito difícil acertar com essa merda, velho Vai lá, mano Só caltropes, meu Deus Inicio da rodada Mano, o monstro matou, eu não sei nele, ele foi matou Ah, errei a roupa Será que essa design antigo preto é melhor que a branca? Inicio da rodada Ai Eu gostei mais dessa pistola negona, mano Ah, os caras tão milota, mano Inicio da rodada Nossa Tomei um tiro, mano É três tiros pra matar, velho Tá com a caruca aqui Ah, eu perdi HP dessa vez Sabou bala Bola Cadê uma diminuir dos hackers? Parece que sim Mas de vez em quando entra abus aí Cota Cota Safadinho limpo mesmo Morro branco na boca Olha lá ele Vai daí, chato É louco Ah, eu lembro Eu lembro dessas ideias Eu lembro dessas ideias Eu lembro do amor de 10 Pelo ideia da coltropes Meu Deus, mano Aí, caralho Ah, tá Achei que mandou um monte de animatado de costa Inicio da rodada O que é que o outro fazia Minha amiga Achei que quer te dar mesmo A matar Ah, bobalo Ah, o cara foi sagrado Aí, eu gostei mais da pistola de grão Foi, mas é Gostei mais da pistola pretana Aqui, ó O molho é marea de mostarda? E o molho branco é o quê? Ah Mano, essa pt Essa pt aqui é mais feia que encoxa a mãe no tanque Fazer o que eu falo Quem é que encoxa a mãe no tanque, mano? Pra você ver como que é feia Ou é mais feia que bater em vó por causa de mistura Inicio da rodada Nossa, mas quem bate na vó por causa de mistura? Exatamente Esse é o ponto Até que essa desenha antiga não foi ruim